O repórter cinematográfico, o nosso Emerson Guido Lima, ele foi assaltado hoje cedo. O nosso Guido, como carinhosamente a gente chama aqui, o Guido estava fazendo uma reportagem, estava trabalhando, fazendo uma reportagem. Quando os ladrões chegaram, ameaçaram o Guido, a gente vai saber melhor dessa história agora com a Bruna, mas o fato é, levaram a câmera, o equipamento de trabalho que pertence à RIC TV, do nosso Emerson Guido Lima. Como é que está o Guido? O Guido está bem? Conta mais para mim dessa história, o que você já está sabendo, Bruna? Vamos lá, Jasson, já estou aqui ao lado do Emerson Guido Lim, nosso repórter cinematográfico que está aí na RIC, vai fazer 34 anos já de casa, falamos ao vivo aqui do Contorno Sul, aqui a Juscelino Kubitschek, atrás de mim, Raul Pompeia. Guido, explica para o pessoal, Jasson, primeiro quer saber se você está bem, como é que foi toda a ação, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Jasson, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Nós estávamos aqui, na verdade, nós não, eu estava aqui sozinho, só para produzir imagens desse cruzamento aqui, que é da Juscelino Kubitschek, com a Raul Pompeia. Ano passado, foi o cruzamento que mais houveram acidentes, mas houve acidente aqui. E eu já tinha feito as imagens de drone, fiz as imagens da câmera, e no momento eu estava mostrando para a televisão, para o pessoal da TV, eu queria saber quem era o repórter que estava fazendo esse material, porque eu peguei um flagrante aqui de um motoboy empinando, bem nessa esquina. E daí eu deixei o carro aqui do lado, eu já tinha deixado o drone dentro do porta-malas, e a câmera, como eu tinha colocado a câmera dentro do carro para eu poder fazer a foto do Foo Fighter, eu já tinha feito, e eu estava atrás, bem atrás aqui, do carro, e falando com o pessoal que tinha feito essa imagem. E nisso eu vi que, eu percebi que parou um carro preto aqui. Eu não consegui ver o modelo do carro, é um carro preto, bem isso filmado, com... E ele era um carro hatch, não era um carro sedano, era um carro hatch. Um ponto, podia ser um ponto, podia ser um... Um... Um Corsa. Mas eu não dei bola, eu achei que eles fossem pedir algum tipo de informação. Nisso que eu vi que ele abriu a porta, eu levantei, saí correndo, ele fechou a porta e saiu em direção ao Fazendinha. Sog? Com certeza eram dois. Tinha um dirigindo e um que pegou. Só para mostrar, eles abriram essa porta aqui, essa porta do... Tá. Eu não lembro muito bem se eu tinha deixado a câmera aqui ou aqui. Mas eles abriram a porta, daí eu levantei, eles fecharam a porta correndo, eu saí correndo, tentei segurar, bati com o meu celular no vidro, é coisa que não é recomendado fazer reagir, mas eu bati com a porta do meu... com o meu celular no vidro para tentar quebrar. Não consegui, eles me derrubaram, até o ombro machucado e eles saíram em direção ao Fazendinha. Eu vi que você está todo sujo aqui nas costas também, de areia, já, só para esclarecer melhor e entender, o Guido estava ali, estava ali no muro falando com a equipe da TV, né, para comunicar ali questões de trabalho, como é que seriam as imagens, foi tudo muito rápido. O carro emparelhou aqui então, parou aqui, o cara desceu, arrancou a câmera, um equipamento caro aí da TV, a gente até não sabe o que uma pessoa vai fazer com uma câmera também nesse momento. É, não tem o que fazer, não é uma câmera caseira, que a pessoa possa editar ou possa vender para qualquer pessoa, não, é uma câmera cara e uma câmera profissional, ele não tem muita serventia para ele. Mas você está bem? Eu estou bem, estou com um pouquinho de dor, estou nervoso, estou bastante nervoso ainda, mas estou bem. E já, só é importante também falar que nós temos os carros caracterizados, né, com toda a plotagem, esse aqui não tem a plotagem, então, muito provavelmente, né, os criminosos aí não sabiam que se tratava de um carro da Emissoro. Já, se não tem uma pergunta para a gente, vamos lá. Ô Guido, bom, em primeiro lugar, é bom saber que você está bem, apesar de ser machucado aí no ombro, né, Guido? É, Guido, meu colega, né, a gente vai trabalhar junto nesse final de semana, se Deus quiser. Agora, a gente fica feliz de saber que você está bem. Eu quero saber o seguinte, Guido, chegaram a te ameaçar, você viu alguma arma, alguma situação, falaram alguma coisa para você ou foi uma ação em silêncio? Não falaram absolutamente nada, já, só nada. Eu acredito que eles imaginavam que iam pegar um celular. Como o celular, o meu, e o da Emissora estavam dentro do meu bolso, eles abriram a porta, viram a câmera e levaram. Mas não me ameaçaram, eu não vi nenhuma pessoa, na verdade. Ele abriu a porta, pegou, entrou e alguém estava conduzindo o carro, saiu derrapando aqui, ó. Ainda tem as matas do carro. É, a nossa equipe, a nossa produção já está atrás das imagens de câmeras de segurança. Importante falar também nesse momento, né, que há então a câmera, um equipamento caro, dá TV e alguém pode acionar aí para tentar vender esse equipamento, né, Jasson? Tá certo. Guidolinho, o Guidolinho está bastante assustado e não é para menos, né? Qualquer um de nós que passa por uma situação semelhante, a gente fica realmente bastante assustado. Então, receba aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade, viu, Guidolinho? Esperamos ver você daqui a pouco aqui na TV. A polícia já está na caça desses ladrões, né, já está procurando. Mas se você fez essa ação aí, cometeu essa ação do nada, devolva essa câmera, vai ser melhor para você. Não vai vender, não vai conseguir negociar, uma câmera cara, são emissoras de TV que trabalham com esse tipo de equipamento, né, produtoras especializadas que trabalham com esse tipo de equipamento. Não vai ser, vai ser difícil até de achar um receptador para isso, tá? É o que a gente espera, é o que a gente espera. Mas a polícia já está atrás desse caso. Viu que ninguém está livre, né, ninguém está imune de passar por uma situação como essa, né? Nem quem trabalha com a violência no dia a dia, que é o caso dos policiais, e também de nós, que trabalhamos com a notícia, doutora. É possível que essas pessoas tenham visto o momento em que ele guardou alguma coisa, não entendendo o que era, mas foram apostar que fosse algo de valor para eles. Nós sabemos que, primeiro, esse equipamento não tem uma venda comercial, a não ser para os próprios órgãos de comunicação, ou seja, não são pessoas que façam compra sem nota, né? Então não é essa a possibilidade. E é um equipamento que, como só serve para esse tipo de profissional, teria que ser oferecido para algum tipo de profissional assim. Então se, por acaso, você, alguém lhe ofereceu uma câmera com essa aparência, como está sendo mostrada ali, né? E essas câmeras têm uma identidade, doutor. E elas têm um chassi. Tem um chassi. Tem uma identidade. E a identidade da empresa também. Aconselhem a pessoa a realmente abandonar esse equipamento ou façam a entrega desse equipamento em algum lugar, eventualmente, nesse momento que está sendo noticiado, é capaz até que essas pessoas abandonem em algum lugar, mas encontrando essa câmera, apresente a polícia de preferência. Muito bem.